Para celebrar o centésimo aniversário do sino, a galinheta quer mostrar-vos um truque novo! Está a cenar para vos desejar um feliz dia do sino! Muito bem! Se brilha assim, é porque... O que é isto? Vim buscar essa ave e o chapéu brilhante! Vou chegar com a minha galinheta! Agora dá-me esse chapéu! Tenho de ligar ao rider! O que é que se passa, presidente? Galinhona! Uou! É melhor esconder-se, presidente Goodway! Não se preocupe! Sempre que uma galinha é grande, a Patrulha Pata vai ajudar! Oh, não! Vêm os cães irritantes! Rubble, abre caminho para a galinheta! É para eu já! Não! Eu apanho isto! Muito bem, Rubble! Chase, tira as pessoas da rua! Atenção! Saiam já da frente! Vêm aí uma galinha gigante! Ok, ela! É hora de levar para longe! É hora de crescer! Olá, galinheta! Olá, galinheta! Vem comigo! Poc, 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 poc! Obrigada, supercães, por salvarem o dia do sino! E obrigada, galinheta, por encolheres para que te possa abraçar! Oh! De nada, presidente Goodway! Sempre que tiver um problema, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Júnior!